E quem tá entrando pela primeira vez no Shop Tour é a Maison Palace. Que loja linda, né, Elaine? Lentíssima. Ah, e a casa fica com outra cara. A hora que você entrar aqui, você vai descobrir como é fácil ter uma casa gostosa, aconchegante, romântica, né? Olha, antes muitas pessoas voltavam da Europa, traziam a renda e acabavam dando uma passadinha na Maison Palace pra completar, pra comprar um pedacinho que ficou faltando. A hora que descobriam o preço, falavam, meu Deus, carreguei um pacote à toa. E isso você não vai fazer. Você vai vir pra cá comprar a sua cortina importada da Europa, não é verdade? Tem vários modelos. Aqui você vai encontrar praticamente o mesmo preço lá de fora e em vários modelos. Tem pra todos os ambientes, Elaine? Todos os ambientes. Quartos, sala, cozinha, né? Você pode colocar no banheiro, num lavabo. A gente fica tão bonito em várias alturas. O legal é o seguinte, preço deles até o dia 15 de novembro com 10% de desconto e tem cortinas completas. A partir de quanto aqui? A partir de 12,90 metros. Ou seja, a completinha cortina sai a partir de R$ 83,00, tá? No caso, essa daqui. Olha que linda, gente. R$ 83,00. Já com o varão, suporte, a cortina, o bandou, parafusinho, bucha. Isso é pra uma janela de 1,5m com 1,20m de altura. Mas aqui você vai ter 3 metros de tecido pra dar essa fartura, esse acabamento, esse caimento bonito, né? Ficar uma cortina cheia. Tem outros modelos. Olha, vindo pra cá você vai descobrir que é fácil deixar a casa bonita gastando muito pouco. E tem orçamentista que vai até a sua casa sem compromisso, tira a medida e você pode escolher na hora, tá? Pensou em renda importada? Pensou em cortina europeia? Mesão Paula. Seira de segunda a sexta, das 10h às 7h, no sábado e domingo, das 9h às 5h, na Alameda Ito 519. Tem mais de 7 endereços, inclusive em Santos. Telefones? 289-9016 e 284-3189. Tudo em 3 vezes, cartão de crédito. Olha, o maridão vai ficar bobo, a hora que chegar a casa estiver linda e não dá trabalho nenhum, nem pra lavar. Vem!